Depois de 36 horas de viagem chegamos aqui no Rio Telespires Estamos nos deslocando aqui para a ida onde nós vamos ficar nos últimos 7 dias, entendeu? Música 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 Tá pulando aqui, ó, tá pulando, viu? Tá aqui! Aê! Escreve na doida! É! Aê! Aê, galera! Ó! Tá certo aqui! Ó, o time pegou agora! É doida! Entra aqui! É doida! Esquenta a doida! Pega hoje! Descubra! É doida! Ó! Aê! Tá seguro? Tá seguro ou pra fora? Ó! E a cadeira vai pegar água, ó! 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 Tá ruim! E a cadeira vai pegar água, ó! Vamos lá. 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 Vamos lá.